Vá à montanha e o mar à seta, de um povo humilde, joico e valente. Entre a rocha, celebrou a treva, para lançar o pão à semente, o herói do trabalho na montanha deste, que se pisa ao mar em valhas brucelosas. Os muros a vir longe, e tu as más carostas, por a bênção, entre os filhos deste, o herói do mundo, a bandeira, teu nome continua. Entre os filhos saudosos, e além de fronteiras, de ti se mostram orgulhosos. Por isso, o mundo além, a bandeira, veremos tua história, nesse pé do trabalho, nós voltaremos ou pensaremos, teu bem-estar e glória.